Agora veja esse flagrante que foi registrado em Campinas, no interior de São Paulo. Um carro dirigido por uma idosa de 70 anos invadiu uma papelaria. O balcão e várias gôndolas foram destruídos. Esse é o momento que o carro invade a loja. Segundo testemunhas, a motorista do veículo passou mal e perdeu o controle da direção. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A gerente da loja informou que o prejuízo foi de aproximadamente 10 mil reais. Tiziane, ainda bem que ninguém se machucou gravemente. Graças a Deus, né César?